E nesse bloco, minha gente, como eu havia prometido, eu vou colocar pra vocês, coloca aí todinha a entrevista, tá? Toda, não tem jeito não? Então coloca pelo menos a parte principal da entrevista. Uns cinco minutos, pelo menos seis minutos, tá bom. Pode colocar isso aí, tá bom. Olha essa entrevista que foi feita com o doutor Tumé. Aliás, nem é entrevista, é um desabafo do doutor Tumé, que segundo, né, eu fiquei sabendo, eu tinha protocolado lá no hospital e no Ministério Público um ofício se oferecendo pra prestar algum serviço no hospital na área de anestesia. Então põe na tela pro povo ver o desabafo do doutor Tumé. A TV Semana teve acesso exclusivo ao documento protocolado pelo médico anestesista Tomé Lucas Pereira Filho, em que o profissional comunica ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora e ao Ministério Público de Caratinga, através de um ofício que se encontra disponível para prestar atendimento no hospital. A medida se deve à escassez de profissionais existente no local. O documento foi entregue na última terça-feira, dia 5, e até o momento não houve retorno por parte da administração do nosocômio, o que causa estranheza profissional. Em tom de desabafo, Tomé Lucas demonstrou irritação com a forma com que vem sendo tratado pela direção do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O médico afirma ter sido desrespeitado e diz ainda que seus 40 anos dedicados à medicina não estão sendo levados em consideração pelos gestores do hospital. Dos colegas do corpo clínico, todo mundo está preocupado em resolver o problema. Agora, da diretoria, eu não recebi um, nem um muito obrigado. O professor falou, doutor, muito obrigado, mas nós não vamos precisar do senhor, não. Nem isso, entendeu? E a gente precisa de outras pessoas. Nós precisamos de outras pessoas. Se eu sair do hospital no dia 10, é porque eu não aguentava mais. Era eu e o doutor Zé Hugo, dia e noite, sem parar, e eles prometeram para a gente que ia arranjar outras pessoas. Mas eu continuei trabalhando, entendeu? Inclusive, eu fui chamado... Isso é um absurdo do mundo. Eu trabalho aqui há 38 anos, rapaz. Todo mundo sabe, entendeu, da minha índole. Eu trabalho com gente pobre. Eu nunca perguntei se a pessoa está pagando ou se não está pagando, entendeu? Eu faço anestesia, depois eu recebo isso. Eu nem sei como que eu recebo, se é na secretaria. E no dia 12, eu saí no dia 10. O doutor Márcio, há 15 dias atrás, me pediu, antes do dia 10, me pediu para fazer uma cirurgia para ele no sábado que eu tivesse oportunidade. Aí eu fui lá e fiz anestesia. Era uma anestesia da Unimed. Veio um médico de manhã um mirim, que ficou comigo lá o tempo todo, chama doutor Lúcio, sabe? Ele veio para fazer o fim de semana. Você acredita que no outro dia eles falaram que eu era mercenário, que eu não estava fazendo SUS, mas estava fazendo cirurgia, entendeu? Então, eu queria que depois, se eu não estiver falando a verdade, que você procurasse o doutor Márcio também, certo? E foi me julgado isso na cara, entendeu? Na cara, dentro do corpo. Você não faz anestesia pelo SUS, mas pelo corpo você faz, ainda atrapalha o outro que vem aqui. Então, isso me deixou profundamente, me deixou arrasado. Porque é uma pessoa que fica 38 anos aqui, entendeu? Fazendo o que eu fiz. Tomar isso na cara é difícil, sabe? Depois, já foi tudo, sabe que não foi nada disso, entendeu? Mas, enfim, eu continuei trabalhando, né? Trabalhando no hospital até dia 31. Me chamavam lá, eu fazia, fiz as cirurgias ortopédicas que eu precisava. Se vocês quiserem, está tudo estampado e registrado, fiz as cirurgias que precisavam, sabe? Que quando me chamavam, sem mesmo, vamos dizer, estar no meio do corpo clínico, né? Como eu pedi o meu afastamento. E, como eu vi que não ia arranjar ninguém, não, eu tenho que continuar aqui. E fiz essa proposta para eles, certo? E até o atual momento, eu não recebi nenhuma resposta de ninguém, certo? Me parece que eu falava que desse jeito não precisava porque um só não ia resolver. Mas, se salvar uma vida, já está bom, entendeu? Eu posso não resolver tudo, mas só de eu salvar uma vida, eu acho que eu estou fazendo um papel que eu deveria fazer, primeiro pela quantidade de anos que eu estou aqui. E depois, porque é isso, quando você assina um documento, quando você lê o seu juramento, você está ali, sabe? Eu não estou dizendo que eu posso resolver o problema do hospital, claro que eu não posso. Mas a situação que ele está, gente, é um lugar onde as pessoas vão procurar, né? E vão continuar procurando e eu fico indignado, sabe? É porque eu não recebi nenhum, sabe, assim, o rapaz, nós não precisamos de você, entendeu? Tá bom, se eu falar isso, eu também fico tranquilo. Você pode perguntar para a minha mulher, eu não durmo, será que tem alguém... Hoje, três horas da manhã, eu estava aqui na casa de saúde, entendeu? Por um médico que estava de plantão lá, entendeu? Ele falou assim, eu não vou sair daqui porque eu estou de plantão, mas o meu paciente acabou de pedir outro colega para não dar a conotação de que ele está trazendo um doente particular para cá, não é? Então, eu vejo o seguinte, o que me fica indignado é de não ter sido procurado pelo hospital para poder ajudar. Então, eu acho que isso é caso até do Ministério Público entrar, entendeu? Certo? E ver o que está acontecendo. Será que eles não querem que eu trabalhe lá? Será que ficaram com raiva de mim por alguma coisa? Então, eu não entendo isso. Talvez, se eu fizesse igual aos outros, que nem voltar lá, eu estivesse muito melhor e talvez, dentro hoje da diretoria, eu tenha menos valor do que os que realmente falaram assim, não vou mais e não foram mais, não é? Então, o que eu queria dizer é que Caratinga está numa situação que não é... Ninguém está aqui, entendeu? Pedindo pagamento, ninguém. O problema é que nós temos poucos profissionais e nós não aguentamos. Agora, casos de vida e de morte, eles deviam ter conversado com a gente, precisam de conversar. O que está acontecendo no hospital é o seguinte, quem resolve os problemas são os médicos, e são os últimos a ser consultados, entendeu? Os últimos a ser consultados, não tem diálogo com ninguém, o diálogo é só entre pessoas que trabalham na administração, enquanto que aqueles que realmente estão lá de madrugada, estão lá no sábado e domingo, estão lá no feriado, não adianta você fazer uma reunião lá na segunda-feira, todo mundo, às oito horas da noite, até dez horas da... E quem resolve realmente são os médicos. Então, acho que a população devia, sabe? De olhar de verdade quem é que trabalha ali dentro. Muito bem! Gente, eu tenho acompanhado de perto essa situação do hospital. Acabei de falar ali com o Jorginho, no bate-papo do Boteco, que a Casa de Saúde recebeu uma carta descredenciando a Casa de Saúde para o atendimento ao SUS. Aí, agora, vem essa história que o doutor Turmé protocolou no Ministério Público e na direção do hospital, uma carta de intenção de atender as pessoas que são servidas pelo SUS lá na Casa de Saúde, no hospital Nossa Senhora Asciladora. Aí, rapaz, eu fico imaginando o doutor Turmé nesse... Ele não fez nem entrevista, ele fez um desabafo. Falou que tem 38 anos que está servindo a população de Caratinga. E é verdade! Eu critiquei o doutor Turmé aqui quando foi vereador, presidente da Câmara, porque fizeram umas bobagens lá na Câmara. Mas eu tenho certeza, eu conheço o Turmé bem, que ele foi enganado. Porque ele é uma pessoa de bom coração, pessoa fantástica como ser humano. E aquele que ele falou lá no desabafo dele, que ele atende as pessoas sem querer saber se pode pagar, se não pode pagar, é verdadeiro. E o irmão dele também fazia a mesma coisa, o doutor Eduardo. Agora, eu não entendo o hospital. Se está procurando anestesista lá na casa do caixa-prego, lá na outra casa do caixa-prego também, e não consegue, por que não aceita um dos caras mais tradicionais da medicina de Caratinga atendendo o hospital? Por quê? Qual que é a picuinha que tem? Aí eu peço o Baião para ir lá, daqui a pouco vocês vão ver a entrevista com o Padre Zentônio, falando que agora ela vai ter anestesista. Daqui a pouco eu vou comentar isso também. Eu fico imaginando, tá? E aí o doutor Tomé fala uma coisa, gente, que eu já ouvi de vários médicos, da boca de vários médicos, que o hospital não tem boa gestão, e não tem respeito pelos profissionais que lá trabalham. Isso eu ouvi do doutor Sinésio quando era vivo, já ouvi do doutor Eli, já ouvi de um monte de médicos isso. Porque o hospital não respeita os profissionais que lá trabalham. E não é só médico, não. Lá tem enfermeiro, tem auxiliar de enfermagem, tem atendente, enfim. Tem um monte. Os médicos que deveriam ser os primeiros a ser consultados, são os últimos homens. Nem consultados, o doutor Tomé fala isso aí. Eu fico perguntando, o que é que esse pessoal da nova administração do hospital está pensando? Está pensando o quê? O que é que eles estão pensando? Será que eles estão pensando que eles vão resolver o problema do hospital? emjeitando, esnovando, médico. E um médico da estipe, do naipe, do doutor Tomé. Um homem íntegro, de primeira qualidade, que é um cara humano. Humano acima de tudo, né, Carraro? Isso mesmo. Muito humano. A saúde, Carraro. A saúde é coisa muito séria. Não pode ter essas coisas de muita amizade, colocar o cara porque é muito amiguinho, por muita coisa. Não tem que ter qualidade, tem que ter competência técnica, né? Para exercer cargos assim nos hospitais. Mais do que isso, Jorginho. O hospital de Caratinga, tem anos e anos que a gente escuta isso. O hospital vai fechar, que o hospital está devendo todo mundo, que o hospital está com 10, não sei o que, que o hospital deve 4 milhões, que o hospital vai fechar a enfermaria, que vai fechar o atendimento de urgência em emergência. Enfim, todo dia. O hospital recebe verba do SUS, recebe o verba do pró-hóspede, recebe verba de emenda de deputado. Eu nunca vi. Tem 62 anos que eu moro em Caratinga. Sou dono do Jornal Semana, tem 30 anos. Eu nunca recebi aqui uma carta pedindo para publicar, de graça que seja, para mostrar a prestação de conta do hospital, quanto que recebeu e quanto gastou no mês. Eu nunca vi isso. E coloco à disposição aqui para o pessoal do hospital vir aqui prestar conta. No programa do Carraio, no Edilson, onde quiser aqui na televisão. E no Jornal Semana também, mostrando quanto o hospital recebe por mês e quanto o hospital está gastando. Quanto o hospital está devendo e por que está devendo. Ah, porque tem déficit. Todo mundo fala, mas ninguém mostra. Eu queria ver. Porque, ah, no hospital, ué, pertendo a dióxido, não é obrigado, não. Ah, peraí. Recebe dinheiro do SUS é de onde? É público, não. Recebe dinheiro do pró-hóspede, não é público, não. Recebe dinheiro de emenda do deputado, não é público, não é dinheiro público, não. Então tem obrigação de prestar conta? Sim, senhor. Deveria prestar essa conta mesmo. E devia respeitar os profissionais que lá trabalham. Eu não vou dizendo que essa atual diretoria não está respeitando, não. Mas nunca, nunca respeitaram os profissionais que lá trabalham. Tanto que o próprio doutor Tomé fala, que é um desrespeito, que eles não consultam os médicos para nada. Os médicos nunca ficam sabendo o que vai acontecer na direção do hospital. Então, eu vou voltar daqui a pouquinho, mostrando a entrevista do padre Antônio, falando que agora vai ser atendido. E vou comentar um outro negócio também, muito sério. Daqui a pouco a gente volta. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto